Gente, presta atenção, porque uma mulher, ela está desempregada, ela é mãe de três filhos, e olha só a situação, ela está precisando de ajuda para terminar aí a construção da casa própria. A nossa equipe de reportagem foi até o local, fui conversar com ela, e vamos mostrar a dura realidade vivida e enfrentada pela mãe e os filhos. É o que você vai ver na reportagem do Maílson Franklin. Presta atenção nessa história, porque de repente você tem como ajudar, e esse é o nosso papel. Vamos conhecer a realidade dessa mãe de família. Coloca aqui na tela. Olha, Fábio, estamos aqui no Benedito Bentes, aqui local conhecido como Campo do Vasco, nós vamos contar a história da Maiara. A Maiara, ela é mãe de três filhos, está precisando de ajuda para terminar a construção da casa dela. Ela que conseguiu comprar um terreno, só que ela está desempregada, tem os três filhos e os pais não ajudam, porque ela não recebe pensão alimentícia dos pais, dos filhos dela. Nós vamos entrar aqui para a gente mostrar, conversar com a Maiara, Maiara Melissa, não é isso? E mostrar a casa dela. Maiara, você comprou aqui esse terreno com a ajuda do auxílio. Ajuntei meus auxílios e graças a Deus, com a ajuda de algumas pessoas, que o meu sonho é ter minha casa própria, aí eu comprei esse terreno. Mas infelizmente o pessoal começou a me ajudar, mas só que eu não consegui acabar de fazer minha casa. Eu estou morando de aluguel, pago 200 reais de aluguel, infelizmente eu estou passando por uma dificuldade no momento. Você está desempregada? Estou desempregada, o único dinheiro que eu recebo é do auxílio, que o pai de meus meninos não me ajuda e eu estou passando necessidade. Você recebe a ajuda de outras pessoas também? Rapaz, eu recebi bastante ajuda do pessoal, com cimento, areia, entendeu? Telha, madeira, entendeu? Mas infelizmente não deu para acabar. Eu que mexo massa, eu que me viro para tudo, molhou, isso aqui foi tudo eu que peguei água nas casas dos vizinhos aí, para molhar o piso. Você sempre teve esse sonho de ter a casa própria, né? Sim, sempre tive, porque assim, a gente passa por muita dificuldade e quem vive de aluguel é hoje sim e amanhã não, entendeu? A gente paga hoje e hoje mesmo está devendo. Gente, se você puder ajudar, entre em contato, quero voltar aqui para mostrar que a casa da Maiara foi concluída e você vai poder acompanhar aqui no Plantão Alagoas. Fábio. Gente, a gente acompanhando aqui esse caso e é uma guerreira realmente, né? Mulher que tem três filhos aí, ó, está na luta, na busca da sua independência da moradia, né? Tentando sair do aluguel e de fato uma boa casa. Vamos ajudar? Está aparecendo aí o Pix na sua tela? Esse é o CPF dela, tá? É a Maiara Melissa Caetano Ferreira. Esse é o Pix que aparece para você, é o 109-358-874-82, que é o CPF. Tem um saco de cimento? Pode ajudar, tem. Sobrou uma caixinha de cerâmica, pode ajudar? Vamos ajudar. Olha, eu tenho três vigas lá que eu não estou usando mais, né? Eu comprei, não foi necessário na minha obra, então eu vou fazer essa doação, tá bom? Eu tenho dois sacos de argamassa, vamos ajudar? Olha, dona Maria, eu tenho aqui 100 reais. Entrou 100 reais na minha conta, graças a Deus foi uma comissão que eu tinha para receber. Eu não vou usar esse dinheiro, eu vou ajudar a senhora. Se cada um dos nossos telespectadores doar 5, 10, 15, 20 reais, no final do programa, ela vai estar com a casa completamente pronta, com a verba para poder terminar, fazer aqui o contrapiso, meter a cerâmica, fazer um reboco, fazer a pintura, deixar tudo prontinho, inclusive o quarto dos filhos aí que merece. É uma guerreira e eu tenho certeza que com a nossa audiência vamos ajudar a dona Maria. Está aqui o Pix para você fazer a sua doação agora, tá bom, gente? Ô, meu querido plebeu de Paripoera, coloca quem está assistindo o Plantão Alagoas agora. O nosso povo que está assistindo através do TV Ponta Verde SBT, para você em casa, para você no trabalho. Vem aqui comigo, Mel, que vamos ver na tela. Roda a tela para mim quem está acompanhando a nossa programação em casa, para você que está no trabalho. TV Ponta Verde SBT. Abelardo, bom dia, Fábio, para todos aqui no bairro Cruzeiro do Sul. Tamo juntos, um grande abraço, Abelardo, muito obrigado. Tatiana Silva, boa tarde, eu sou Tatiana de Jacarecica. Alô, pessoal de Jacarecica, um grande abraço a todos vocês. Tem mais? Daqui a pouquinho, roda mais um aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com outros. O Luiz Henrique, estou em casa assistindo o Plantão Alagoas. Fábio, tamo junto, um abraço, Luiz Henrique, você só não colocou o bairro que você está assistindo. Deixa eu aproveitar, daqui a pouquinho eu volto aqui e você vai entrando aqui no chat. Gente, deixa eu fazer uma denúncia aqui, muito importante. Ô, plebeu, coloca aqui o Fábio Araújo 5.1, esse é o meu Instagram. Eu recebi através do meu direct, é muito importante.